Jani Rocha volta ao programa com mais soluções de arquitetura e decoração. Vamos acompanhar. Hoje, no quadro Soluções da Casa Sul, eu estarei dando dicas de revestimento para cozinha. Há um tempo atrás, as cozinhas ficavam muito para o lado de trás da casa. Hoje, com toda a interação de cozinhas, salas, livings, com essa nova proposta dos projetos arquitetônicos, a cozinha está muito evidenciada. Por conta disso, os acabamentos de madeira e também de revestimento estão um pouco mais ousados, causando assim um lado mais decorativo para a cozinha. Eu estou aqui com um projeto desenvolvido pelo escritório Jani Rocha Arquitetura Interiores. E vou mostrar para vocês o que eu elaborei nesse projeto em termos de revestimento. Foi usado nesse projeto um revestimento de fundo de porcelanato. Porcelanato. Hoje nós temos o porcelanato com diversos padrões e, neste caso em especial, eu fiz o mosaico na parede, dando um pouquinho mais de vida à parede e também fazendo uma composição das cores que eu usei nos padrões dos móveis. Ou seja, eu usei o pão café na pedra, certo? O branco para dar mais vida à cozinha e o pitanga, que dá essa vida, esse colorido. Existe a possibilidade de usar diversos acabamentos hoje na cozinha. Você pode, inclusive, apenas pintar a parede de fundo, como se fosse, neste caso, uma cor mais alegre, mais viva. Ou você pode usar diversos acabamentos. Eu tenho aqui esse ladrilho de vidro, que ele é personalizado. Então, você pode fazer toda uma composição usando esse, que se eu não for enganada, 15x15. E você tem uma parede bem viva, tem uma grande facilidade de limpeza, porque é vidro. E, se você quiser, pode usar o ladrilho hidráulico. É uma peça bem bacana, ela dá esse ar retrô na cozinha. Então, você tem uma cozinha bem moderna e, ao mesmo tempo, com desenhos mais retrôs. A substituição do ladrilho hidráulico, como eu disse, você pode ter no porcelanato, que foi a opção que a cliente escolheu no caso desse projeto. Existe também a tradicional pastilha. Hoje, a pastilha de vidro é muito usada em diversos ambientes da casa, banheiros, lavabos. E eu uso bastante na cozinha também, por alguns motivos. Ou seja, a limpeza, a sepsia é bem bacana. E você hoje tem uma infinidade de cores e texturas para a pastilha. Dessa forma, também, você consegue, no projeto, criar toda uma harmonia. Aqui tem um outro elemento, outro produto que eu gosto bastante, que é uma textura. Essa textura chama-se semen design. É uma textura lavável. Ela tem mais de 100 cores e também pode ser aplicada nas paredes da cozinha. Até pela higienização, ok? Enfim, esse projeto foi elaborado pensando em toda uma composição. Se você observar o piso, da mesma forma, eu usei um piso um pouco mais escuro, imitando o açucortem. A madeira de demolição que você vai ver nas mesas, da mesma forma, para dar essa humanização, esse calor no ambiente, que já é bastante frio. Ou seja, a parede de fundo é revestida com porcelanato. Nós temos o piso em porcelanato, que também é frio. E o tampo, né? Que é na ilha e na Cuba. Os elétrons domésticos, todos também, foram trabalhados em aço inox com preto. Que também são elementos frios. Para as cortinas, também, vocês vão observar que são em linho, que é um tom também mais fechado. Enfim, acredito que um projeto de decoração é feito assim, de vários elementos, de uma forma que haja uma harmonia em todos os produtos, né? Mas hoje, como nós estamos falando em revestimento, todos os revestimentos aqui são da Vidri, revestimentos. Naturalmente, não pude trazer todos, porque são infinidades. Mas aqui estão alguns produtos, os quais vocês... Uma dica de que vocês podem usar para dar um valor estético ao seu projeto. Obrigada. Tchau, 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 tchau. Porto Belo Shopping Alto da 15. Porto Belo Shopping Alto da 15. Eventos especiais merecem uma produção incrível. No Loficiel, você encontra profissionais especializados, que vão realçar ainda mais sua beleza. Deixe a nossa equipe fazer parte da sua história. Temos pacotes completos para noivas, madrinhas, deputantes e formandas. Loficiel Eudes. Faça mais por você. Avenida Getúlio Vargas, 3743. Água Verde. Telefone 392-1878. Programa Casa Sul. Programa Casa Sul. Oferecimento. Porto Belo Shopping Alto da 15. A Casa da Porto Belo. Madeplast. A inovação da madeira. Sevimar. Especial para a sua cozinha e para você.